O meu pai é fazendeiro na ilha de Marajó Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pelas ruas da central E moro com Marieta em um barraco abandonado lá em Marachal Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem no seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na fenda Toma conta da fazenda do gado e de seringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha de Marajó no estado do Pará Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pelas ruas da central E moro com Marieta em um barraco abandonado lá em Marachal Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem no seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na fenda Toma conta da fazenda do gado e de seringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha de Marajó no estado do Pará Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pelas ruas da central E moro com Marieta em um barraco abandonado lá em Marachal Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem no seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na fenda Toma conta da fazenda do gado e de seringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL